Fala aí pessoal, beleza? Como vocês estão? E galera, o esquema é o seguinte, vocês sabem que aqui no canal sempre tá com vocês todas as novidades referentes às atualizações do Minecraft. Dessa vez, não é diferente. Hoje, quinta-feira, acabou de sair a última snapshot do Minecraft 1.17 do ano de 2020, que é a snapshot 20W51A, contendo uma novidade que vocês vão gostar muito. Então lembrando, caso vocês queiram receber mais notificações aí, sempre que sair as atualizações do Minecraft e novidades, se inscreva no canal pra você poder receber aí em primeira mão, beleza? É muito importante que você recomende esses vídeos para os seus amigos e também se inscreva no canal pra ficar antenado de todas as novidades do Minecraft. Lembrando pra quem tá chegando agora, existem vários vídeos no canal falando das novidades da 1.17, então passa aí pra você poder acompanhar. E galera, temos aqui hoje uma novidade que vocês vão gostar pra caramba nessa snapshot, que é a adição do novo mob, que é o Axolot, galera. Esse aqui que é o novo mob do Minecraft, pra ficar um pouquinho mais fácil, vou colocar ele aqui ó, fora da água. Esse aqui é um dos novos mobs adicionados aqui ao Minecraft, que é o Axolot, que é basicamente um peixe anfíbio, cara. Que é um peixe, eu posso dizer na verdade que ele é o intermediário de um peixe e de um mob terrestre, né? Na evolução histórica da Terra, ele é o tipo de um mob que era um peixe e depois ele começou a criar patinhas e consegue sair pra fora da água. Então na prática, essa aqui é uma das naturezas desse Axolot. E o Axolot possui diversas cores, como essa corzinha amarela, a corzinha marrom, a corzinha rosa e essa corzinha azul claro. E eles são bem fofinhos e o mais interessante é que você consegue ser amigo deles, né? Olha só que bacana, tem vários Axolot nadando aqui ó, dentro do rio, muito interessante. Mas enfim, bora começar então a falar sobre todos os assuntos, todos os detalhes em relação aos Axolot. Vocês sabem que eles são anfíbios, né? E os Axolot, eles amam os peixes tropicais de acordo com o site oficial. Se a gente gerar aqui ó, vários peixes tropicais, eles vão atacar, eles vão querer comer e brincar com esses peixes. Mano, eles comem tudo, véi, ó lá. Eles não deixam nada, mano, eles atacam. Caraca, os bichos atacam, véi, não deixam nada, véi. Os bichos são carnívoros, mano, ó. Eles comem tudinho os peixes tropical, porque eles gostam, né? Extinguiu, sobrou, foi nada, galera. E eles gostam tanto, marcando esses peixes tropicais. E se você estiver segurando um peixe tropical ou um balde com peixe tropical na sua mão, eles vão ficar te seguindo. Cara, olha isso aqui, eu tô com um balde de peixe tropical na minha mão, ó. E eles ficam me seguindo, véi, porque eles gostam bastante, ó, desses peixes tropicais. E se você der também peixes tropicais pra um Axolot, você consegue reproduzir eles. Olha só, vou dar um aqui, ó. Vou dar um balde pra esse aqui e outro pra esse aqui. Você basicamente consegue, olha só, reproduzir os Axolot, véi. Além disso, você também consegue tá capturando um Axolot utilizando um balde com água. Basta apertar aqui com o botão direito e você já consegue, ó, capturar o seu Axolot aqui no balde. Também é importante lembrar, galera, que é o seguinte. Se você bater em um Axolot, ele não vai te atacar, porque ele é um peixe meio que amigável, por assim dizer. Porém, galera, ele te defende caso você seja atacado por Guardians. Ó, eu gerei aqui, pessoal, um Guardian e vocês vão ver que ele vai atacar os Guardians aqui do Minecraft. Olha só que bacana. Olha só, pessoal, eles se juntam pra poder atacar o Guardian, cara. Isso aqui é muito legal, então você consegue meio que fazer amizade com esses Axolot e carregar vários com você aí pra te ajudar a atacar esses Guardiãs. Ó, você pega um peixe aqui, anda pelo mapa e quando você encontrar os Guardians, eles vão te ajudar atacando os Guardiões. Vocês viram que os Axolot, eles gostam de comer os peixes tropicais. Porém, outros peixes e luas, por exemplo, eles não comem. Mas eles ficam seguindo, né? É como se eles gostassem. É, na Wiki diz que eles não comem, não. Diz que eles seguem, mas é que eles estão atacando tudo, véi. Olha, mano, eles estão atacando tudinho, véi. Caraca, os bichos é violentos, bem, bem. Acho que eles não gostam de mob nenhum aquático, pessoal. Vixe Maria, rapaz, é que os caras são brumos, os caras são brabos. Outro detalhe também bem interessante em relação aos Axolotes é que eles só gostam de água, né? Porém, se você colocar um Axolote fora da água, ele não vai morrer de imediato. Mas após 5 minutos, eles vão começar a secar e vai começar a levar dano. Demora um pouco, na verdade demora bastante, isso eu não vou mostrar pra vocês. Mas diz o site oficial que se ele ficar 5 minutos fora da água, ele começa a tomar dano até secar e morrer. Dá até dó, né, véi? Porque ele é um bichinho tão fofinho, olha só. Outro detalhe também é que quando um Axolote sofre dano, ele se finge de morto pra evitar que outros mobs ataquem ele, ó. Vou bater nele aqui, ó. Pode ver que ele meio que dá uma fingidinha de morto. Ele fica meio travado, ele fica meio congelado, assim, se fingindo, pessoal, de morto. Mas ele não tá morto, na verdade ele está só fingindo. E uma dica e também uma curiosidade bem bacana em relação aos Axolotes é que existem 4 cores, mas existe uma cor de Axolote que é super rara. Vou tentar gerar aqui pra vocês verem, olha só. Que são 4 cores principais e uma cor que é rara. Não sei se eu vou conseguir gerar usando o ovo. Pelo mesmo site oficial diz que existe uma cor rara, véi. Eu acho que não dá pra gerar. Caraca, mano, olha que legal, véi. Os filhotinhos de Axolote, véi. Olha aqui, pessoal. Olha o tamaninho do filhotinho de Axolote. Que bacana. Pra reproduzir eles, será que tem que dar peixe desse aqui, ó? Ah, é mesmo, ó. Ah, você dá dois peixes tropical e eles se reproduzem, galera. Que bacana, ó. Dá um peixe aqui, ó. Então, basicamente, eles se reproduzem quando você dá peixe tropical pra eles. Muito legal. Outro detalhe também bem interessante é que quando o jogador mata um mob que o Axolote está atacando, você ganha como recompensa uma regeneração temporária e ele remove qualquer efeito de fadiga de mineração. Então é muito útil você levar o Axolote pro Templo de Guardian pra você conseguir tirar aquele efeito de fadiga, né? Caraca, mano. Olha só o tanto de Axolote colorido aqui no chão, véi. Que doideira. Eu acho que eles não estão conseguindo ir pra água, véi. Será que eles atacam o Salmo muito também, pessoal? Bora fazer um teste aqui, ó. Caraca, eles atacam mesmo, véi. Acho que eles não perdoam nenhum bicho aquático. Deixa eu spawnar aqui mais alguns Guardians pra fazer outros testes aqui, galera. Quando o Guardian ataca um Axolote, todos os outros se juntam pra poder defender, não é? A gente podia também aproveitar aqui, galera, e testar pra poder ver o que os Axolotes dropam quando a gente mata ele. Eu acho que ele não deve dropar nada por hora. Talvez a Mojang não tenha acertado nenhum tipo de item, aparentemente só dropa experiência, mas eu acho que futuramente eles vão conseguir dropar alguma coisa quando você mata eles, né? Basta a gente aguardar e ver o que a Mojang tem preparado aí pra gente no Minecraft em relação aos Axolotes. Pelo que me parece também, eles inclusive matam até mesmo os Afogados, pessoal. Bora colocar aqui alguns Afogados. Pra eles conseguirem matar os Afogados, a gente tem que dar comida pra eles aqui, ó, pra poder incentivar eles, ó. Você dá comida aqui, ó, aí eles ficam incentivados a atacar os Afogados. Caraca, mano, os bichos... Eita, o bicho é violento, véi. Nossa, os bichos parecem a metralhadora, véi. Vou encher de Axolote aqui, véi. Basta dar peixe pra um, véi. Se você dar peixe pra um, todos os outros vão pra cima. Vixe Maria, olha isso, véi. Caraca, vai dar pra fazer uma farm de Afogado automática com esses bichos, véi. Ih, doideira. Olha o tanto de Axolote travado aqui, galera, congelado. Se fingir de morto. Vou fazer um negócio aqui, pessoal, rapidão. E dar peixe pra um. Nossa, véi. Que doideira, galera. É uma avalanche de Afogado. E Guardião aqui também no meio aqui, ó. Vai lá, seus Afogados. Vai lá, sua cambada. Caraca, mano, é guerra de Guardião e de Axolote. Tá pegado. Que doideira, rapaz. O bicho é bruto, véi. O bicho é bruto, galera. E pessoal, escreveu o seguinte, apenas por questões aqui complementares. E se você quiser saber mais novidades referentes sobre esse Napshot, vou deixar na descrição do vídeo aí o link do artigo oficial aqui do site. Mas, teoricamente, de novidade mesmo, a gente só tem essa aí, que é a adição dos Axolotes. Podem ver que nós temos aqui, ó, todas as características e descrições do novo mob, que é o Axolote. Que foram as mesmas que eu já falei pra vocês aqui, por exemplo. Eles são ariscos, eles atacam os Afogados e os Guardiões. A comida dele, por exemplo, é peixe tropical. Se ele ficar fora d'água, ele seca e morre. Então, tudo que eu falei pra vocês aqui no vídeo tá aqui no site. Temos também aqui outras novidades, que na verdade são alterações pequenas que não fazem tanta diferença. Como, por exemplo, aqui, ó. Os pacotes e os itens da caixa de Chuker agora irão se soltar ou dropar no chão quando são destruídos. É talvez uma possível novidade, uma pequena alteração nas mecânicas do jogo. E temos aqui também algumas pequenas mudanças que foram feitas nos Skooks Sensors, galera. E aí o site basicamente diz aqui, ó, quais que foram essas alterações. Se vocês quiserem saber com mais detalhes, vou deixar o site aí na descrição do vídeo, beleza? Mas, galera, basicamente, essas aqui foram as novidades desse Snapshot 20W51A. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aqui no like, serve no canal pra poder acompanhar mais novidades. Vou deixar também aí na descrição o link do site oficial contendo todas as informações das novas adições. Se vocês gostaram, basta conferir lá. Pra ver com mais detalhes todas as coisas novas. Mas, teoricamente, basicamente o que eu disse aqui foram as novidades que foram adicionadas hoje. Cara, que doideira essa aqui, mano. O bicho tá todo empinado aqui, ó. Caraca, mano. Que doideira. Ele fica empinadão, ó. E, galera, é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, até mais e fui!